Onde que a gente chegou? Disney! E aí, bate aqui! Uhul! Tá feliz? Sim. Muito? Quem que você quer ver? Minnie! E mais quem? Mickey! E? Só? Vamos lá! Você quer ir nos brinquedos? Sim! Na Disney! Vamos então! Uhul! Então, Hollywood Studio! Gente, vamos abrir! Tô com calor danado, rapaz! Vocês vão levar o casaco agora ou não? Eu já vou levar! Não vai dar pra... Eu não tenho que abrir! Não vai dar pra cá! Não empurra, não! Eu vou levar o casaco não! Vamos, vamos! Excursão! Tivemos de Madureira! É, ficar carregando o casaco! A Ana quer voltar pra casa, não quer Ana? Não! Por quê? Porque não! É! Vamos entrando no... Trem! Que dia é hoje, pai? Dia 29 de janeiro! Vamos! 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 Bye! A Ana querendo vergonha! Ae, Dandã! No Belha Fera, ó! Dois lados! Ticket na mão! Vamos entrar no parque, ou não? Sim ou não? Sim! Qual que é o seu? Deixa eu ver dele. Sua mãe também é seldo. É o Dumbo. Fantasmic, oito horas. Obrigado. Obrigado. Entramos no parque. Olha, o seu cartão está sua digital. Aí, pai, eu vou trocar o cartão. Troca comigo, pai. Estamos no parque. Dá um tchau para a câmera. Estamos na... Caraca, muito maneiro essa parte aqui. Depois que reformou a primeira vez que eu vim aqui. Primeira vez que eu estou vindo aqui depois que reformou essa parte. Quer mais água, João? Olha lá. O Buzz. O Buzz, Dandá. Ai, Dandá. Brinquedo do Toy Story. Vamos que vamos. Vamos ver quem vai fazer mais pontos. Show? Vamos que vamos. Vai. Bom, rapaziada. É isso. Estamos indo embora de Orlando. Olha o tanto de mala que tem aqui. Vou mostrar na frente. Então, é isso. Olha aqui. Tem mais coisa aqui dentro. Embaixo. Aqui embaixo. Rapaz, muita mala. Então, é isso. O Felipe se despede de Orlando. Indo embora. Dessa casa que a gente ficou. Uns 12 dias. Aí, agora, ensaiando para Miami. Vou gravar para vocês. A gente vai ficar no Motorhome. Vai ser muito legal lá. É isso. Acompanha a viagem. É isso, pessoal. Vamos embora. No caso de Orlando. Tchau, Dani. Eu vou olhar lá mesmo rapidinho. E a gente vai andar. Aí, ó. No Motorhome. A gente alugou. Por alguns dias. E é isso. Vou gravar para vocês lá dentro. Como é que é. A gente vai passear. A gente quer ir em Key West. Vamos ver. E é isso. Acompanha aí. Ó. Daniel. Júlio Andrade. Vamos que vamos. 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 Vamos tirar o trânsito aqui. Senhora vai tirar. E aí, vai na boa. Ó. Aqui. Sofá. Vira sofá cama. Outro sofá com isso. Piloto. Aqui em cima. Ah, não. É isso que tem a cama, não. É assim. Isso aqui, ó. Abaixo aqui. E vira a cama. Isso aqui. Aqui em cima? Aham. Isso abaixo e vira a cama. Vira a cama, ó. Aí. Isso aqui tudo abre. Né? Isso. Aqui é onde a gente vai dormir. Duas câmaras. Dá para ver. E aqui é a cama do casal. Isso aqui abre para fora. E é isso. Vamos que vamos. A gente vai gravando. Aproveitando. Aproveitando. E passeando. Bom, pessoal. Aí. Começando esse dia bonito aqui. em Fort Myers Beach. Onde que é isso? Eu também não sei. Mas a gente está... É Fort Myers Beach. É um nome daqui. Bem bonito. Oficinal. E a gente vai ver umas praias agora. E... É isso. A gente no primeiro dia do motohome. Eu... O motohome acabou lá de veria. A gente ficou parado. Onde eu não fazia muita coisa. Mas agora a gente está na praia. Olha que bonito. É isso. Na praia eu gravo lá. A gente tem uma chave. O que a gente vai fazer hoje? Vamos para Poca Raton. Não. Aqui agora. No pier. Não. Vamos no pier. Para uma sorvete. Olha lá. Aquela estátua ali. Sorvete. Não. A estátua ali não se mexe. Está vendo? A estátua. Aqui é... Ovo que mexe. Aqui? É. Não. Não. É lá no oeste. Aqui. Aqui também é. Aqui. Aqui. Aqui é cheia. É. Água é turra. Aí o pessoal pega e vai em Arraial do Cabo. Arraial. Aí sim. Aí fica doido. Olha lá o tanto de pássaro lá. O negócio é uma ponte aqui. Mas lá é no caminhão. Só mais Arraial do Cabo. E aí no caso amanhã, não é isso? É. Amanhã no cedo. Amanhã no cedo está caindo para pegar o caminho. Vamos lá. Para Key West. O pessoal vai pescar ali, está vendo? Não. Não vai estar levantando. Eu levei o drone para lá. Olha só. Depois desse vídeo aí. Agora vem. Vê. 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 Para fora do motorhome. Mãe, filma meu pai ali para mim, por favor. Filma ali. Como é que é ele? Olha. Olha. Que é aquele pinito. Qual é a chave, Cap? É essa daqui, ó. Nós estamos presos dentro do motorhomem. Calma, João. Vê. Olha. Isso aí. Estamos trancados. Olha aqui dentro. Lá de fora. Olha por aqui, está vendo? Olha essa grentinha aqui, ó. Agora trancou. Agora abriu. Abriu. Beleza. Para cá. Caraca, maluco. Vem com aquela chave. Que parceiro. Trancados. Vem, João. De dentro. Vem com o lado de fora. Júnior. Júnior, tá ouvindo? Abre e fecha só para o Flávio. Abre e fecha a nossa chave para o Flávio ver no vídeo. Está vendo? A gente não consegue abrir. Vai ficar isso aqui, ó. Estou conseguindo, olha aqui. Bom, pessoal. Hoje a gente acontece o vlog assim, ó. A gente está indo para aqui o West. Acho que não pegou vocês ontem, né? A gente estava tentando abrir a porta da rua. Aquele é o meu nome. A gente está indo para aqui o West. Está quase chegando até agora. Ficou do futuro. E aí, se você vai ver. Dormindo. A gente consegue sair daí. E aí, John. Senta aí, Cartinho. E aí? Estamos chegando no Key West. Falta quanto tempo, Corrie? Três minutos. Três minutos? Yes. Aí a estrada. Que bonito. Aí, do lado aqui. Dois minutos. Rapaziada aí atrás. Mariana. Júnior. Dani. Minha mãe do Rio. Então é isso. Chegando em Key West. Rapaziada. Estou chegando. Aí. Chegamos no camping. O carro ficou lá atrás. A gente veio passear aqui pelo camping. Vamos aí. Muito bonito aqui. Levantar o drone aqui. Eu não sei se vai conseguir levantar. Por causa dos caças. Mas. É água. É água. É água. A gente vai ver o pôr do sol depois. Lá, né? Amanhecer deve ser bonito. Amanhecer vai sair que horas? Key West. Aí, ó. Essa parece ser a rua principal. Mas vamos continuar andando. Procurando restaurante. Olha lá o cara. Não. Vamos embora. Vai travessa. É isso aí, pessoal. A gente tá aqui. Olha lá. A gente tá aí na frente, ó. Faz nada pra fazer aqui. Mas a gente procura, né? Que bom. Estamos indo embora. De Key West. Onde passamos um total de... Um dia. É em Key West. É meu telefone? Não, esse aqui é meu. É o meu telefone? Não sei. Será que tá mais agora, mãe? É o último dia. De janeiro. Isso aí. Tem lixeiro aqui fora, não? É, tem que ir andando. Alguém andando. Então, anda aí. Tem que tirar alguém. Marie. É lá na porta aí, né? Isso aí. Como é que baixa? Vamos lá abaixar o macaco. De linda, mamãe mandei. Abaixar o macaco. João com a mão na bosta. Tá quentinho, João? Não, dá pra ver a bosta. É. Tchau. 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 Foi sempre o melhor do Senhor que você tem aqui pra você. Veja cheio de questão que Deus tem onde te moldar. Adão, meu Deus. Bom, rapaziada, eu não consegui gravar muito. Eu tava me despedindo da minha família, mas acabaram as férias e agora eu tô indo pra Sidney. Eu tô no último voo já. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da viagem. Vou gravar vlogs na Austrália, tudo que tem lá no Rio de Janeiro. Eu sou o Fala, espero que vocês acompanhem, gostou, deixe o like, se inscreve no canal. Não perde nada não, já tô entrando aqui no avião. E a gente se encontra no ensino. Tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho